Música Presidida pelo vereador Luiz Cirilo, a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas debateu em audiência pública um projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura Municipal. A proposta cria 560 cargos efetivos na Secretaria de Educação para suprir as necessidades da Rede Municipal de Ensino. São 100 professores adjuntos 2, 100 professores de educação básica 3, 30 coordenadores pedagógicos e 30 supervisores educacionais. O projeto ainda determina a criação de 300 cargos de agente de educação infantil. É extremamente importante e estratégico para nós a aprovação desse projeto de lei. E a gente vai estar ampliando e dando melhores condições e colocando novos profissionais na rede. O projeto se apresenta como constitucional, é legítimo o Executivo Municipal apresentar projetos dessa natureza, no sentido de regulamentar estes cargos, ora, discutidos da Secretaria da Educação. E a expectativa nossa é que já no ano 2015, realmente sejam preenchidos estes cargos e, consequentemente, sempre visando uma melhora na educação da criança, do jovem, daquele que necessita de uma educação na cidade de Campinas. O projeto vai ser votado em primeira e segunda discussão nas reuniões extraordinárias marcadas para as 10 horas desta segunda-feira, dia 15. Legenda Adriana Zanotto